Vamos nessa porra aí, ó E você não me conhece, eu vou me apresentar Atenção ao magrelo, a luta de nós que tá Chega a de Oakley, muito elegante São as grifas impressionantes, só as grifas impressionantes Perfume é da U-Boys, o cheiro é exalante Hoje nós tem especial, vem as mina querendo nos atrear Eu tô andando a pesadão, pra pior é o cordão E no olho espelhado, pra chamar sua atenção Hoje nós só andando a pesadão, pra pior é o cordão E no olho espelhado, pra chamar sua atenção Ei, PSP, música nova, vai! Não pede simpatia, só coloquei aos verdadeiros Tá na loitada, cartão de idade, só tem menino aventureiro Se tem nave, nós tem um citro, hein, quinta balada É só camarote, é o nosso dinheiro Se chama zela com bolso de rito no pacote Tá curtindo a vibe com os amigos Novo Mizzu não sabe o pé Tá de nave do ano, chama aquelas velhas Se é o velho hoje, tanta festa, o viete no rosto é o destaque Causa inveja, não se calma, tudo com elas é só hidromassagem Assim já tá sua vibração Oi, pra um moleque doido, sabe como é? E aí, Luciano? Tá de R.N. Ô, Raiabu, usa a chama que ela vem Com montanagaru, pra o céu é o limite Então vamos curtir Amor é só de manhã, eu tô feliz, tá bom assim Tá de R.N. Ô, Raiabu, usa a chama que ela vem Com montanagaru, pra o céu é o limite Então vamos curtir A voz é o Felipe, chega a Luciano, leva-se O que nóis manda pesado E agora eu vou explicar É o Luciano, SP Só os fiel de fechar Mas a boca tá chamona Se liga o que eu vou dizer Tem uma grana, um pesado e bolado O Felipe, o Luciano, SP O bonde tá reunido Também tem o Manu, o Memé S.A.R. uma bolada É o Manu, é assim que é É o Luciano, mandando pesado E agora eu quero dizer Música nossa nova Acesse o meu nome, pode ser o SP Sabe por quê? Os menino tá forganou De R.N.O. e S.A.R. E o Morro é o Manu, e a minha amiga quer também Mas eu vou logo te avisar Que tu só pode amar E por favor, o Matheus se enxerga e não vai espanar E por favor, o Matheus se enxerga e não vai espanar E o Morro é o Manu, sabe por quê? As baladas só fica amarrote O risco de luz que te leva ao céu A noite é uma criança e depois da balada Tão firma no hotel Mas é a noite e é o que eu não me sei Mas 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 é o que eu não me sei E o Morro é o Manu, e a minha amiga quer também Mas é o que eu não me sei Que tu só não pode amar E por favor, o Matheus se enxerga e não vai espanar E por favor, o Matheus se enxerga e não vai espanar Henrique da VJ, manda o pesadão É, logo eu Aê, cê maldade, Henrique da VJ, Xande da VJ Logo mais aí no YouTube É mais ou menos assim, ó Quando nós chegar no baile As meninas se aproximam Nas o Xande do VJ As meninas sempre viram Tão mulherada Se acaba quitando na pica Relaxa ficando na pica, rebola ficando na pica Olha para minha cara, desse jeito tão mexido Aquece ficando na pica, rebola ficando na pica Aquece ficando na pica, desse jeito tão mexido Mas se tu não tá ligado, anima que é na hora Um movimento que vou passando, para o mano chance da vejosa Mas se liga no meu pai, esse é meu clima Eles mandam ostentação e eu solto a putaria E aí mulher, começa dançar que eu começo a sarrar Começa sarrar, começa sarrar Olha para minha cara que eu te dou um bala Começa dançar que eu começo a sarrar Começa sarrar, começa sarrar Olha para minha cara que eu te dou um bala Esse dono aqui, esse pé na voz vai ser mais ou menos assim E as novinhas já olhou, tá ligado que é nóis O moleque aqui é zica, já representou na voz Tá ligado que é nóis, nóis tá fechadão Eu vou mandar agora o som E as novinhas já olhou, tá ligado que é nóis O moleque é zica, já representou na voz O moleque é zica, fechadão, tá ligado que é zambulado O moleque é zica, treinado O moleque é zica, pode parar, faz o papel E a quebrada nós é conhecido como os pincas de mel Tá ligado que é nóis, nóis tá fechadão O moleque é zica, já tem tudo bolado Olha os meninos do placo, olha os meninos do toro Já chega de nave do ano, rogando os cordão de ouro Olha os meninos do placo, olha os meninos do toro Já chega de nave do ano, rogando os cordão de ouro O moleque é zica, pode parar, faz o papel destaque É o céu do tubinho, é o céu do bar Quando a nova e a pista começa a delirar Logo em seguida pede pra namorar Ela quer desfrutar da casa do Guarujá E quando tentação, elas querem, já se afredar A rolete, a chora, minha turma E quando a noite cai, nós faz de praia Sempre bem acompanhada, cimada, cimada A noite, o malacatau, tá? A mala é de barст, com a malacatau, a treta Hoje pra cá, sair lá, pra subir de mojo Aqui é o flúgo, só as meninas, com as meninas, com a menina, com o cantilus Foi nóis Bexou? Analizou o vídeo do lado, então, moleque Analizou não, representar esse bananinha É né né É né, é né É me se bananinha Ah!